Olá, gente, deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu tô aqui no carro e eu tô correndo contra o... Ai, som, sai, som. Então, eu tô aqui no carro correndo contra o tempo porque o Anthony dormiu e é o único tempo que eu tenho pra fazer isso. Eu quero fazer uma trollada com o Kel, tá? De uma trollada barra coisa fofinha. Deixa eu explicar a situação. O Kel é uma pessoa muito determinada. Então, ele, há um ano atrás, ele fez uma promessa com Deus que se conseguisse tal coisa, ele passaria um ano sem comer chocolate. Deus abençoa, ele conseguiu e passou um ano sem comer chocolate. E o Kel gosta muito, muito, muito de chocolate. E agora, a promessa acabou. E eu vou atrás de algumas coisinhas que eu sei que ele gosta, que ele ficou com muita vontade de comer esse tempo pra quando ele acordar, tá tudo ali pra ele. Só que eu tô correndo contra o tempo. Eu ainda não saí com o Anthony sozinha de carro, eu não tenho coragem, eu fiz o Anthony dormir. No que ele dormiu, eu coloquei lá no berço, nem falei pro Kel, o Kel só vai acordar com ele no choro, falando isso, olha que desespero, tem que sair correndo. E bora, bora, bora vendo o que vai dar, se vai dar certo, que pode ser que não dê certo. Ai, bora torcer que dê, né? Cheguei no mercado aqui agora, bora comprar algumas besteirinhas pro Kel. Uma coisa que ele sentiu muita falta, chandeli. Ah, o que mais, o que mais, o que mais? Sessão de doce, cadê? Biscoito, ele já comprou o biscoito que ele gosta. Uma barra de chocolate talvez, não sei. Mãe, vai rolar com essa aqui. Não tinha o bolo que eu queria, mas eu improvisei, pedi pra colocar a cobertura. E o Tony já me caguetou, ele acordou. Eu não sabia que eu comia chocolate, você me deu chocolate de ontem? Não. Tu tá me filmando? Tô. Eu vou te matar, não tem como fazer isso. Muitinho, vou aparecer com esse cabelo. Vai sim, vai lá, abrir pra você ver. Depois então, deixa eu tomar banho. Não. Sim. Eu quero a sua cara agora. Não. Você já estragou o vídeo. Por quê? Você acordou. O quê? Você levantou na cama? Era também, mas eu era trollada. Eu acordei e você é o filho que acordou gritando. Quem mandou levantar era pra ter ficado deitado. Era trollada, você jogou na minha cara? Não. Não. E o quê? Depois eu conto, vai ver, eu quero ver a sua cara ali primeiro. Não, eu vou tomar banho e eu vou ver. Um ano depois sem chocolate. Você tá gravando, tipo, delezinho e tal? Aham. Eu vou tomar banho e eu vou ver. Chato. Olha a minha cara, velho. Eu sei que ele gosta. Eu sou fricosa. Danete. Caralho, bizzinho e chocolate branco, velho. Esse aqui que eu comprei pra você. Sim. Porque, tipo, a Laura meio que me acompanhou na promessa. Nem vai ligar pro brigadeiro? Não. Eu tô curioso pra ver que esse aqui é bom. Você comeu mó escondido, velho. Eu comprei pra Laura. A Laura tava na seca. Eu te comi esse aqui só com chocolate branco. E aí, você explicou a promessa pra eles? Expliquei mais ou menos. E aí? É que... Tá na seca pra comer o chocolate? Antes, né? Deixa eu... Não. Deixa eu explicar. Vou comer. Desde outubro do ano passado, eu pedi pra Deus me mostrar um outro caminho, se não o meu trabalho. E hoje a gente sabe que o YouTube tá caminhando bem pra que um dia eu possa largar meu trabalho, mas a gente ainda não consegue. Mas é um caminho. Ele me mostrou um caminho. Só foi isso que eu pedi pra ele. Me mostra outro caminho. Porque eu não tinha, não tinha. A loja não tava dando certo. E realmente não deu certo. Acabou que a gente acabou falindo. Mas Deus sempre mostra um outro caminho. Não se desespere, galera. Tipo, quando você está no desespero, Deus vai lá e calma lá, meu filho. Um ano. Você comer chocolate foi a promessa mais difícil que eu já fiz. Que eu já fiz algumas outras e Deus sempre me atendeu. Agora essa, meu Deus. Obrigada por fazer isso pela gente. Essa foi. Essa foi. E foi a melhor recompensa também. Foi onde eu pedi mais longe, ele me deu mais longe, mas também foi mais difícil. Ficar sem... Ah, as outras promessas. Gente, ele é tão assim, tão decidido, que a promessa, na verdade, acabava ontem. Ele falou, mas só pra não arriscar e ter certeza. Gente, e eu sou tão tapada também. Eu também não ajudei muito. Tipo, teve uma vez que eu provei ganache. Eu achei que não tinha chocolate naquilo ali. Eu não sabia que era ganache. Eu dei pra ele. Ah, eu coloquei na língua, hein? Ele cuspiu na hora, velho. Tadinho. Tipo, coisa que eu suspeitava que tinha chocolate e não comia. E pra todo mundo já falava. Ah, vai fazer o aniversário. Ah, se puder fazer o bolo sem chocolate. Sem chocolate. E a maioria dos lugares tem chocolate. Então... Tudo tem chocolate, velho. Tudo. Na sua vida tem chocolate. Bom, já que não deu muito certo, eu não sei nem se saiu direito, porque eu corri, porque... Nem virou um daily isso. Não, não virou. A gente pode... Hoje vai montar... Nossa, hoje foi dia de matar vontade. Eu passei muita vontade de sushi. E hoje a gente vai pro sushi. Vai matar. Dez meses de sushi também. É... Já tem dez meses que eu não como sushi. Ai, hoje a gente vai pro sushi, então... Hoje foi dia de matar vontade de chocolate. É sushi. Então a gente vai levar vocês mais tarde. É. Obrigado. Vamos comer sushi. Finalmente matar minha vontade. Só que a fila tá imensa, porque o restaurante acabou de reabrir. Muito cheio, mas tem um bebê. Ai a gente vai ver se eles dão uma preferência, porque o bebê é mais tenso sair, não rola, o bebê irrita. E tem nossas vantagens. Vamos comer sushi. E a alegria da vida da gente assistir? Onde é que você colocou o seu filho? Mostra aí onde é que você colocou o seu filho. Então, bom, é nóis. Isso ela não mostra, que ela tá deixando o fio dela no chão. Mas ele vai fazer a gente entrar mais rápido. Ai que fome. A gente tá desde duas horas sem comer. É porque a gente come sushi, sushi é caro, né? Tem que fazer jejum o dia inteiro. É, rodízio, né? O dia inteiro. Porque a gente é pobre, apesar de... Esse é um evento que acontece uma vez no ano. A gente tem vinte e tantos e... Ainda bem, não. Eu queria patrocínio de empresas de sushi, porque eu almoçaria e jantaria sushi todo dia. Faz todos os dias. O degredo de sushi mesmo. Fácil. Facilmente. Devidamente sentados e acomodados, só esperando agora vir uma bomba de sushi. Vai vir muito sushi, véi. Esperando ansiosamente. Vai vir muito sushi, véi. Vai guardando há dez meses por isso. Vai vir muito sushi, véi. Eu não sei como esse menino nasceu com cara de sushi. Vai vir muito sushi, véi. Porque eu só tava falando, vai vir muito sushi. Vai vir muito sushi, véi. Chegou! Tchim, tchim! É, entendeu? Tá, tchim! Tchim, tchim! 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 Obrigado.